Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo Jesus disse aos sumos sacerdotes e anciãos do povo Escutai esta outra parábola Certo proprietário plantou uma vinha Pôs uma cerca em volta Fez nela um lagar para esmagar as uvas E construiu uma torre de guarda Depois arrendou-a a vinhateiros E viajou para o estrangeiro Quando chegou o tempo da colheita O proprietário mantou seus empregados aos vinhateiros Para receber seus frutos Os vinhateiros, porém, amarraram os empregados Espancaram um, mataram a outro E ao terceiro apedrejaram O proprietário mandou de novo outros empregados Em maior número do que os primeiros Mas eles os trataram da mesma forma Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho Pensando Ao meu filho eles vão respeitar Os vinhateiros, porém, ao verem o filho Disseram entre si Este é o herdeiro Vinde, vamos matá-lo E tomar posse da sua herança Então agarraram o filho Jogaram-no fora da vinha E o mataram Pois bem Quando o dono da vinha voltar O que fará com esses vinhateiros Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo Responderam Com certeza mandará matar de modo violento Esses perversos E arrendará a vinha a outros vinhateiros Que lhe entregarão os frutos no tempo certo Então Jesus lhes disse Vós nunca leste Vós nunca leste nas escrituras A pedra que os pedreiros A pedra que os construtores rejeitaram Tornou-se a pedra angular Isto foi feito pelo Senhor E é maravilhoso aos nossos olhos Por isso eu vos digo O reino de Deus vos será tirado E será entregue a um povo Que produzirá frutos Palavra da salvação Glória a vós Senhor Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Queridos irmãos Hoje nós estamos celebrando Já no sábado mais A liturgia de domingo Do vigésimo sétimo domingo do tempo comum Mas hoje é um dia especial para nós Hoje é o reencontro do Virada Radical Hoje é dia de Nossa Senhora do Rosário Onde esses irmãos estão fazendo a sua consagração Pelo método de São Luís Grimond de Monfó Mas hoje o Senhor ele tem algo a nos falar A respeito desta liturgia Qual é, qual foi a palavra que vocês mais escutaram Nessa liturgia? Hã? Pss, 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 pss Pss, pss, pss Que? A vinha A vinha A vinha do Senhor Olha aí para a pessoa que está do seu lado e diga assim Você é vinha do Senhor Agora pergunte para ela Você sabe porquê? Responda Quando o Senhor nos fala desta vinha Ele está falando do nosso coração Ele é um Deus cuidadoso É um Deus que olha para as nossas necessidades Preste atenção Olhe para cá Lembre-se Pessoal do Virada Alimente a minha carência Né? Olhe para cá Ele diz assim Eu vou contar uma parábola Um certo proprietário plantou uma vinha Quem é a vinha? Quem é a vinha? Nós é muita gente Sou eu Nós É muita gente Sou? Eu Quem é a vinha? Eu Pronto Certo proprietário plantou uma vinha Pôs uma cerca em volta Fez nela um lagar para esmagar as uvas E construir uma Uma Torre de guarda O que isso quer dizer? O Senhor cuida de ti O Senhor cuida de mim O Senhor ele planta esta vinha Mas ele cuida desta vinha Ele coloca uma cerca ao redor Ele coloca uma torre de guarda Para que ninguém se chegar perto Ele Uhum Está ali O Senhor é este que nos cerca De todos os lados Mostrando o seu amor Porém No entanto Entretanto Todavia Esta vinha Que o Senhor plantou Que o Senhor cercou Que o Senhor colocou uma torre de guarda Como diz a primeira leitura no livro do profeta Preste atenção na leitura No livro do profeta Isaías Isaías ele fala De uma vinha Que foi de um amigo Que foi plantada Mas esta vinha deu Frutos Uvas Azedas Selvagens Quem é esta vinha Que dá uvas selvagens? Sou eu É você Por quê? Porque nós não vivemos Aquilo que São Paulo fala Na carta aos filipenses de hoje Nós não vivemos as Virtudes Olha como a palavra de Deus é linda Olha como a palavra de Deus Ela se completa Hoje a palavra de Deus Vai falar desta vinha Que precisa dar frutos bons E como é que esta vinha Dá frutos bons? Quem faz dar frutos bons? O próprio Deus Que está em nós Que toma a nossa vida Que nos conquistou para Ele Que nos roubou para Ele Este doce ladrão Como a gente costuma dizer Que rouba o nosso coração para Ele Nós somos esta vinha Onde o Senhor Coloca os seus pés Onde o Senhor Cuida de nós O coração do homem Esta vinha Que precisa dar Os frutos necessários Os frutos bons Os frutos que nós chamamos De frutos do Senhor As virtudes do Senhor Preste atenção Na segunda leitura de hoje Na carta de São Paulo Aos filipenses diz Irmãos Não vos inquieteis Preste atenção Jovem do Virada Jovens da paróquia do Carmo Vocês também Todos nós Que estamos participando aqui As vezes a gente olha Para a gente e diz assim Poxa Já caí de novo Poxa Mal fiz o Virada E está aí Já tudo de novo acontecendo Na minha vida Ah Padre Eu ando Já faz tantos anos Que eu vivo Dentro de grupo de oração Ah Padre Já tem tanto tempo Que eu vou vivendo Hoje Eu até estou agora Me consagrando A Nossa Senhora Pelo Método Luiz Grimão de Monfort Mas Padre Tem aquele pecado Tem aquela situação Que eu sempre caio Chega e desanima Isso acontece com vocês Ou não? Sim ou não? Sim Pois é Olha o que o Senhor Diz para nós Não vos inquieteis Com coisa alguma Mas apresentai As vossas necessidades A Deus Hoje nós somos chamados A apresentar Aquilo que nós temos A Deus Aquilo que é a nossa necessidade Israel né? Né Israel? Pronto Israel hoje você é chamado A estar aqui Apresentando a sua necessidade Diante de Deus Não vos inquieteis Não vos inquieteis Não te inquietes Mas você pode voltar Para Deus Pela oração É isso que nós precisamos Fazer e aprender Olha o que é que São Paulo Olha o que é que São Paulo diz Não vos inquieteis Com coisa alguma Mas apresentai as vossas necessidades A Deus em oração Em ação de graças E em súplicas Só isso Padre mas eu caio A primeira coisa que a gente vem Que bate na nossa cabeça Quando a gente cai É fazer o que? Hã? O que é que acontece com vocês Quando vocês caem? Quando eu caio O que é que acontece comigo? A gente se esconde A gente vai para longe de Deus Lembra? Lá em Gênesis O que foi que aconteceu Com Adão e Eva? Quando eles pecaram Eles fizeram o que? Porque estavam Nus Estavam com vergonha Isso também acontece conosco Porém o que o Senhor diz Diante da tua iniquidade Diante do teu nada Diante das tuas quedas Tu não deves te envergonhar Tu deves voltar para mim Não deves te inquietar Tu deves voltar para mim Com orações Súplicas E a minha graça Estará sobre os vossos corações E a minha graça Estará sobre a tua vida Quem é? Uma vez Vou contar uma historinha Para vocês Uma vez eu fui me confessar Com um bispo Lá no interior de Sergipe Dom Mário Já está Já está no céu Dom Mário olhou para mim E disse assim Tiziano Você tem duas opções Eu digo Quais são? Diante do pecado Duas opções Na sua confissão Você pode pedir a Deus A graça da impecabilidade De nunca mais pecar Peça Talvez você consiga Mas até hoje Eu não vi ninguém Que conseguisse E você pode também Pedir a Deus A graça de recomeçar Qual é a que você escolhe? Eu disse Recomeçar sempre Recomeçar sempre Porque é isso que Deus Está dizendo para nós Nós somos esta vinha Que Ele plantou Que Ele cuida Que Ele zela Mas que nós Caímos Nós nos voltamos Contra Deus E todas as vezes Que caímos Nos escondemos E nos afastamos Daquilo que é necessário Que vivamos Nós nos afastamos Da oração Ou não acontece Isso com vocês? Sim ou não? Balanço pelo menos A cabeça para saber Se está vivo Sim? Pronto Isso também acontece Comigo Mas não deveria Porque quando nós Caímos Aí é que nós Precisamos de Deus Quando você cair Você vai precisar Olhar para Deus E dizer Senhor Perdoa-me Eu quero voltar Para Ti O que é que você Vai precisar Dizer para Deus? Bote força Pelo amor de Deus Na sua voz E diga Eu quero voltar Para você É isso que hoje Nessa leitura De São Paulo Aos filipenses Diz Quanto aos mais Irmãos Ocupai-vos Preste atenção Ocupai-vos Com tudo Que é verdadeiro Respeitável Justo Puro Amável Honroso Tudo Que é virtude Ou de qualquer modo Mereça Louvor Praticai O que aprendestes E recebestes De mim Levanta aí Só a mão Para eu saber Quem foi que Fez o virada radical Quem serviu Não Quem fez O virada radical Ótimo Fica aí com a mão levantada Fica aí com a mão levantada Deixa eu dizer uma coisa Para vocês O que é que São Paulo Está dizendo Ocupai-vos Ocupai-vos Fica com a mão levantada Que vocês ficavam com a mão levantada Várias vezes Fazendo o que não prestava Agora vai ficar com a mão levantada Agora no evangelho Bora Ocupai-vos Ocupai-vos Com tudo Que é verdadeiro Respeitável Justo Puro Amável Honroso Tudo que é virtude Atenção Praticai O que aprendestes E recebestes De mim O que foi que vocês receberam No virada radical O que foi que vocês experimentaram No virada radical O amor de Deus Não foi? É isso que ele está dizendo Pode baixar O pessoal obediente É isso que ele está dizendo Praticai O que vocês receberam O que vocês receberam Foi o amor de Deus Por isso Precisa voltar-se Para ele Neste amor Inteiro Um coração inteiro Para Deus E para terminar Ele diz Praticai o que aprendestes E recebestes de mim Ou Que de mim Vistes e ouvistes Assim o Deus da paz Estará convosco O evangelho de hoje É essa vinha Que o Senhor Preparou Que o Senhor Mandou os vinhateiros Que o Senhor Foi lá e mandou Pessoas E eles os mataram Isso aqui Preste atenção Deixa eu dizer uma coisa Para você Essa palavra do evangelho Essa parábola Fala de Jesus Do filho Que mandou Do pai Que mandou O filho Mas eles O mataram Levaram para fora Da vinha Levaram para fora De Jerusalém O crucificaram Dizendo assim Esta vinha Agora é herança Nossa É por isso Que Jesus Olha para aqueles Mestres da lei E diz O reino dos céus Lhe será tirado E será dado A outros Porque vocês Não reconheceram O filho de Deus É uma tristeza Nós Termos A experiência Com Deus E acabarmos Voltando O nosso olhar Para longe De Deus Peçamos ao Senhor Nesta Eucaristia Nesta graça Que nós estamos Vivendo De podermos Ter um coração Voltado para Ele E sermos E reconhecermos Que nós somos Esta vinha Cuidada Amada Zelada Por Deus Para terminar Agora eu termino Olhe de novo Para a pessoa Que está do seu lado Eita Que tem gente Que tem vergonha Né Anderson Olhe no olho Dessa pessoa Anderson E diga assim Você é uma vinha Estou olhando Para você Viu Thalisson Você é uma vinha Plantada Zelada Guardada Amada Pode botar Entonação Amada Amada Por Deus Por isso mesmo Continue olhando Para ela Por isso mesmo Você não pode Fazer qualquer coisa Com a sua vida Precisa se voltar Para Deus Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado